Vamos analisar agora mais uma consequência da teoria da relatividade especial, e que é uma consequência igualmente espantosa e muito interessante também. É conhecida como a contração de Lorentz. Vamos explicar o que é isto, agora vamos começar com o formalismo, na verdade. A contração de Lorentz se refere à contração de uma barra. Então, já que estamos falando aqui de uma barra, vamos desenhar uma barra aqui. Essa barra está em repouso para quem está nesse referencial. Essa barra está com velocidade igual a zero nesse referencial aqui. Temos aqui uma barra. Ora, essa barra, ela começa num ponto de coordenadas x'1 e termina num ponto de coordenadas x'2. Eu tenho uma barra delgada, porque a coisa é complicada quando eu falar de um corpo rígido, por exemplo. Como é que, o que acontece? Eu estou falando só de uma barrinha fina. Ela tem um comprimento, então, que vamos chamar de L0. L0 é o comprimento dessa barra, nesse referencial aqui. De forma que, L0 é, por definição, eu tenho uma barra que está em repouso. Essa barra está em repouso em relação a esse referencial aqui. É o referencial da barra, digamos assim. Essa barra está em repouso. Ora, L0, que é o comprimento da barra, veja, L0 é esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui. L0 nada mais é do que x'2 menos x'1. Esse é o comprimento da barra. Nesse referencial aqui. Agora, como é que eu relaciono as coordenadas num referencial e no outro? Bom, devemos fazer uso das transformações de Lorentz, que afirmam o seguinte, deduzidas por Einstein, mas não importa. x'2 menos x'1 é igual a gama, que é 1, sobre raiz quadrada. Aqui eu vou colocar linha de 1 menos v2, sobre c², e agora aqui vou colocar x2 menos x1. Em se tratando de x' eu tenho agora aqui um sinal menos, menos v sobre c vezes t2 menos t1. Muito bem, agora, o que acontece é que, para quem estiver naquele referencial lá, o que importa são aqueles sinais provenientes dessas duas extremidades que chegam aos nossos olhos no mesmo instante de tempo nesse referencial aqui. Se eu estou olhando essa barra aqui, portanto, eu faço agora t2 igual a t1. Tenho sinais que devem chegar ao mesmo tempo aos meus olhos. Então, aqui eu faço t2 igual a t1. Agora, esse comprimento aqui, nesse outro referencial, nós vamos chamar de L. L é x2 menos x1. Portanto, eu concluo que x'2 menos x'1 é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2, vezes x2 menos x1. Ora, isso aqui é L0. Isso aqui é L. Portanto, eu concluo que L, L, L é isto. E aqui eu tenho L0. Então, L é igual a L0 vezes raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. Agora, tenho aqui um outro fenômeno curioso, ou uma outra consequência da teoria da relatividade, que é a contração de Lorentz. Veja, L é certamente, vou desprezar o caso em que v é igual a 0, porque v é igual a 0 é trivial. Não vou nem pensar nessa possibilidade. Então, L é sempre menor do que L0. L0 é o fenômeno da contração de Lorentz. Os objetos são vistos, barras, porque são objetos unidimensionais. Eu deduzi, no caso de objetos em três dimensões, a coisa é mais complicada. Um cubo, por exemplo, aparece como se estivesse rotacionado. Porque, às vezes, as pessoas imaginam que o cubo fica contraído. O cubo não fica contraído. Não é verdade isso. A barra, sim, ela não tem dimensões. Então, ela tem dimensões desprezíveis ao longo de Y e de Z. Então, esse é o fenômeno, ou essa é uma das consequências da teoria da relatividade. Mas poderia ser visto também como uma das consequências das transformações de Lorentz. É por isso que recebe o nome de contração de Lorentz. Ou seja, visto desse sistema aqui, esse objeto vai ser visto, vou colocar aqui apenas como ele é visto. Ele é visto menor. Ele é menor. Ele é visto como sendo contraído. Houve a contração de Lorentz. Contração de Lorentz. Então, esse é um outro fenômeno, outra consequência absolutamente fantástica da teoria da relatividade especial. Nós deduzimos as transformações de Lorentz e analisamos as primeiras consequências da teoria da relatividade especial.